O convite para o evento foi feito nesta semana na Assembleia Legislativa pela Rainha e Princesas da Festa, que está na 18ª edição. Além de proporcionar momentos de lazer e diversão aos visitantes, a Expofeira Estadual do Leite vem consolidar o potencial leiteiro do município. Hoje, cerca de 800 famílias dependem da criação de bovinos e produzem por dia 60 mil litros de leite que são comercializados no Estado. A Feira Estadual do Leite é justamente um exemplo de organização, mas acima de tudo, um exemplo de valorização da cultura local. Porque quem preserva a sua cultura, quem respeita a sua tradição, a sua origem, com certeza garante um futuro de qualidade para todos. Gostaria de convidá-los a prestigiarem a 18ª Expofeira Estadual do Leite, que se realizará entre o dia 29 de maio a 1º de junho, no município de Presidente Getúlio. A festa contará com várias atrações, como concurso de tomadores de leite em metro, tradicional banho leiteiro, desfile alegórico, noite cultural, casa da Getulina, show nacional com Tijuana, entre várias outras atrações, podendo ainda degustar de uma deliciosa comida típica. Contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigada.